Eu converso agora com o promotor de justiça, Linde São Gimenez de Almeida. O senhor abriu um inquérito civil para apurar as irregularidades denunciadas pelo CREMESP, o Conselho Regional de Medicina daqui de Arassatuba. O que vai ser feito a partir de agora? Bom, num primeiro momento eu queria esclarecer que a sexta promotoria de justiça, a partir do dia 1º de outubro deste ano, ela tomou uma nova configuração. E aí as pessoas podem até estranhar o número de atribuições ou a gama de atribuições que recai sobre alguns temas que geram repercussão pública. Hoje a atribuição da sexta promotoria que cabe o cargo a mim, ela trabalha com saúde pública, com inclusão social, com direitos humanos, com idoso, pessoa com deficiência, infância e juventude, além de educação. Por isso que a gente vai falar de alguns temas que estão sendo objetos de investigação ou de apuração dentro da promotoria. Com relação à Santa Casa, no final do mês de outubro, mais precisamente dia 27, 28, nós recebemos uma representação do CREMESP encaminhando o relatório da visita que foi feita no dia 26 e 27 de maio deste ano na Santa Casa aqui de Arassatuba. Nessa visita, os auditores do Conselho Regional de Medicina constataram algumas irregularidades do ponto de vista de procedimento, do ponto de vista de estrutura ou de algumas rotinas e também do ponto de vista de pessoal, que exigem algumas verificações e adequações no entendimento da promotoria. Essas irregularidades apontadas pelo CREMESP, elas totalizam, totalizaram em torno de 12 irregularidades. Tem alguma que o senhor considera mais grave, mais gritante? É, muitas, as questões mais gritantes que eu entendo são com relação ao número de equipes de plantonistas, muitas vezes, de médicos plantonistas que foram apontados insuficientes e, às vezes, também com relação ao número de técnicos de enfermagem, não haver equipe exclusiva para um setor ou estar tendo rodízio de setores. Isso pode gerar o que, pelo menos no entendimento da promotoria, a gente chama de ato falho e gerar algum risco para a saúde do paciente. Foi questionado, inclusive, o Conselho Regional de Medicina. E isso também exige uma adequação mais célere, mais rápida. A gente espera, com a resposta para os ofícios que a gente encaminhou, tanto para a Santa Casa, através do provedor, do diretor clínico e do administrador, foram notificados com relação a sanar essas irregularidades. A Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Secretário Municipal de Saúde também foram cientificados e colocados para que eles tomem as providências que cabem do ponto de vista do município. E a DRS 2, porque a gente sabe que a Aracatuba entregou a gestão plena da saúde, né? Para o município. Para o estado, né? O município entregou a gestão plena. E desde então, a Secretaria Estadual de Saúde fez um convênio direto com a Santa Casa. Isso há alguns anos atrás. Ah, sim. O senhor está se referindo à gestão do hospital. É, do hospital. Então, prover o recurso ou adequar também diz respeito à Secretaria Estadual de Saúde DRS 2. Então, também a gente pediu providências para eles com relação a essas adequações. Porque também a Santa Casa é um hospital hoje de referência. Nós recebemos, através da Central Única de Vagas, pacientes de toda a região administrativa. É quase um milhão de pessoas, né? Porque estão nos 43 municípios da região. Isso. E talvez isso também gere, eu estou falando num primeiro momento, tenha gerado essa deficiência com relação ao atendimento. Então, a gente espera que o mais rápido possível, até pelo bom senso dos gestores públicos, que isso se resolva sem a necessidade de uma ação. Foi imprescindível a instauração do inquérito até pela gravidade dos fatos. A gente deu um prazo na média de 15 dias para que todo mundo fornecesse as informações, para que antes do final do ano a gente já tenha, pelo menos, formatado o que realmente está acontecendo. É, como o senhor disse, é um hospital de referência. A gente até entende as dificuldades, né, doutor? Porque é um hospital filantrópico, a maioria dos atendimentos é pelo SUS. A tabela do SUS, a gente sabe que está em defasagem, né, em comparação com os valores pagos pela medicina privada. Mas é preciso se adequar, afinal de contas, como a gente disse aqui, é mais de um milhão de pessoas que dependem do atendimento ali naquele hospital. Além dessas irregularidades que o senhor citou, né, falta de equipes em determinados setores, há também janelas enferrujadas, há também falta de equipamentos como desfibriladores. Tem mais alguma irregularidade que o senhor pode citar para a gente? Olha, do ponto de vista físico e estrutural, existem algumas partes que foram mencionadas no relatório como essas de, que eu entendo que, por exemplo, ferrugem numa janela, falta de equipamentos, ou você ter que deslocar o equipamento tipo um desfibrilador de um setor para o outro, isso é uma coisa fácil de resolver, porque é parte estrutural. Então, com uma boa vontade e uma chamada de capital, não, uma chamada de capital você consegue resolver. Para mim, dentre esses problemas, dos problemas, esse é o menor. Para mim, a adequação de equipe de trabalho, para mim ainda, é o problema mais sério, até pela escassez de profissional, e até porque muitas vezes o profissional, ele está indo muito para a iniciativa privada, para os hospitais privados, até também pelos salários que são oferecidos pelos hospitais públicos. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Obrigado.